Quem vai começar confinamento sempre tem uma dúvida, qual o número de animais eu coloco no confinamento? Claro, o número maior de animais dilui melhor os custos, você consegue uma lucratividade melhor, mas também traz mais riscos, né? Vamos falar a verdade. E muitas vezes você não tem mão de obra suficiente, a dieta não está equilibrada, e qual que é o número mínimo? 18 animais é um bom número, tá? Por quê? Porque 18 animais é um número que dá para você vender fechadinho para o frigorífico, abaixo disso dificulta, e acima, claro, se você tiver planejamento pode ser uma boa, tá bom? Obrigado e até a próxima!